Saudações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo pra você. E cá estou eu, com um jogo que está de graça lá na loja da Epic. Esse aqui é o Brothers A Tale of Two Sons. E, bom, primeiramente, esse jogo aqui, que vocês estão vendo eu jogar, não é o da Epic. Porque o da Epic, quando eu entrava na minha biblioteca pra baixar e instalar o game, dava como sistema operacional não suportado, né? Ficava S.O. não suportado. E eu pesquisei o porquê disso e, aparentemente, é algum bug lá que está na Epic. Eu já vi um vídeo, se eu não me lembro, de uns gringos falando disso. Hoje mesmo, ainda no dia 17, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. No caso, eu estou gravando na noite, no dia 17. Então, esse aqui que eu estou jogando é do verdinho, né? Do Torrent. Isso pra não ficar sem vídeo. Eu quase não gravei, porque estava difícil encontrar um site bom pra baixar do Torrent. Mas, bom, voltando ao jogo. Esse jogo aqui, eu já ouvi falar dele. Eu acho que muita gente já ouviu falar. O jogo aqui lançou em 2013, quase certeza absoluta. E eu nunca senti tanto interesse assim em jogar esse game. Até porque, na época, ele era meio que... Meio não, né? Ele é meio que co-op. Outra pessoa do seu lado pra jogar junto. Mas, tem como jogar sozinho também. Eu não sabia disso. Pra ser sincero, eu realmente não sabia. Mas, bom. Vamos ver qual é o jogo. Eu estou jogando no controle de Playstation 4. Porém, as teclas que aparecerão serão de Xbox, né? Eu estou com o DS4 ligado. Jogar. Eu posso continuar, porque eu já tentei uma vez. Só que eu estava suspeito do meu OBS. Eu olhei pro lado ali e vi que os meus decibéis do meu microfone estavam muito altos. E o meu microfone está estourado. Ele tem dessas, né? Vocês sabem, né? Do histórico aí. Das loucuras do meu microfone. Mas, problemas à parte. Bora lá. Novo jogo. Sim, sim, sim. Não ligo. Não tem problema em perder, não. Acredito eu que o volume do jogo esteja aceitável. Eu assisti um pouco da gravação anterior que eu descartei. Estava meio baixo. Eu aumentei um pouquinho mais. Acredito eu que esteja aceitável. Vai lembrar que o jogo tem em português, né? Tem que lembrar disso. Mesmo esse aqui não sendo da Epic. Na Epic lá está como linguagem disponível. Em português também. Mãe! 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E esse amigo, não, 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 não. E não, 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 não. A ovelha caiu que nem um pedaço de merda. Ah, tem que botar todas elas. Não, não, não. Fica ali a ovelhinha. Pelo menos não vai pra muito longe. Tem uma bem aqui nesse canto de cá. Da esquerda. Aqui eu. Fizita. Pra cá. Tem que catar aquela que caiu que nem um pedaço de cocô. Caralho. Caralho. Essas ovelhas me fodendo. Não, gente. Pelo amor de Deus. Será que eu posso soltar agora? Ah, cara. Puta de sacanagem. E se eu... Ah, e se eu... Não sei. Isso é só uma ideia. Ah. Era menos complicado do que parecia. Eu que quis... Quis inventar demais. O cachorro doidão lá embaixo ainda. Alguma porra rindo. Rindo ou chorando. Tá chorando. Porra, eu vou ser um gigante? Um troll? Ei, Maru! Ei, Maru! Ei, Maru! Ei, Maru! Maru! Maru, quando você está? Está? Tá. Tá bom. Duas camas aqui, está sozinho. Será que ele perdeu o parceiro dele? Impossível. Bom. Brothers a Tale of the Suns. É o jogo que está de graça na Epic. Eu gostei do jogo. Olha, eu gostei. Só que essa jogabilidade que eu tenho que controlar os dois simultaneamente buga meu cérebro demais. E eu sei porque eu sou burro, eu sei que eu não vou me acostumar com isso. Sei mesmo que eu não vou me acostumar com isso nunca. Nunca mesmo. Seria legal se eu desse tipo, sei lá, apertei triângulo, sei lá, quadrado, x-bola e troquei para o outro. Seria até legal isso. Meio no estilo do Lego, né? Mas como é simultâneo, buga demais o meu cérebro. Demais, demais. Vocês não tem noção aqui. Ainda mais que eu faço assim. Eles divergem assim. Eu penso que eu estou segurando o analógico para um lado. Na verdade eu estou segurando para o lado oposto. É, burrice. Mas bom. Esse é o jogo que está de graça lá na Epic. Mesmo esse que eu esteja jogando não seja o da Epic. Pega lá o game, né? Provavelmente se esse bug não acontecer com você ou se acontecer a Epic deve arrumar em algum momento. Acredito eu. Acredito eu, né? Eu não vi até que dia ele vai ficar. Provavelmente até quinta-feira que vem. Mas eu não sei que dia quinta-feira que vem. Mas eu boto aí na tela. Como sempre. Pega lá o jogo. Como eu sempre falo. Jogo de graça. É uma maravilha. Mas então... Bom. Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou. Compartilha. Ou deslike. Caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.